Será o fim das colônias do meu jardim? Só que não, pessoal, nós vamos desmanchar elas e elas terão uma nova história. Essas plantas em formato de colônia aqui do meu jardim, nós vamos desmanchar para fazer mudas para os nossos clientes. Você que é inscrito novo aqui do canal, muito prazer, eu sou a Bianca. Eu sou o Marcelo. Eu ia falar, esse é o meu esposo Marcelo, que sempre me ajuda aqui no vídeo e hoje ele que vai atacar novamente aqui com a tesoura. Pessoal, ele adora, até brinco, falo que ele é o Marcelo Mãos de Tesoura, que ele ama depenar as minhas suculentas. Eu vou deixar essa missão para ele hoje. E Marcelo Mãos de Tesoura pegou essa floreira lindíssima, mostra aqui, Marcelo, pessoal, de Cedevéria Olivia, gente. Olha a lindeza dessa suculenta. Que planta maravilhosa. Marcelo vai começar a fazer o corte aqui dessa Cedevéria. Está bem apertada, não é bem? Sim. Ela é uma planta que ela forma bastante colônia, gente. Quando eu comprei essa planta, ela não estava assim, nesse formato. E ao passar do tempo cultivando ela, ela foi formando esse lindo matrizeiro aqui. Não, não é acho floral, meu bem. Isso aí é mudas. Mostra para o pessoal aqui bem pertinho. Tudo isso aqui é broto, gente. É mudas. E Marcelo vai fazendo a decapitação, gente, dessa colônia. Vai removendo as folhas secas, né, que ficam no caule. Olha só, temos coxonilhas aí, Marcelo, nesse caule. Eu falei já em outro vídeo que o lado negativo das colônias, gente, eu acho muito linda. Só que coxonilhas adoram as colônias porque elas ficam nesse aglomerado aqui, ó. Sem receber a iluminação solar, né, no caule. E aí as coxonilhas, elas entram nessa parte onde não tem a luz solar, né, e se instalam na planta. E algumas vezes você até perde ela se você... Perde a planta se você não conseguir identificar a tempo o problema. Não te dá uma dor no coração, bem, desmanchar essa colônia. Ele nem tá nem aí, gente. Aí eu fico morrendo de dó das minhas plantas. Enquanto o Marcelo vai arrancando as cabeças aí, gente, eu vou filmando para vocês aqui algumas suculentas que ficam em formato de colônia naturalmente. Você não precisa estimular essa brotação de várias cabeças, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho enquanto ele vai tirando ali, fazendo esse trabalho. Algumas plantas aqui que eu tenho em formato de colônia. São várias, né? Algumas você consegue deixar em colônia. Você mesmo faz o corte da planta, né? Algumas não tem característica, assim, gente, de brotação lateral. Mas você tem como estimular essa planta a nascer novas cabeças. Que foi o caso dessa Graptopétala super bom aqui, ó. Ela era uma cabeça e eu fiz a decapitação, estimulando a brotação de novas mudas no caule. Aí ficou essa colônia aqui, lindíssima. Tá saindo um haste floral, gente. Quando saem as flores dessa suculenta, é um verdadeiro espetáculo. Outra colônia lindinha, gente. Você quase não vê essa planta. Essa foi uma das minhas primeiras que eu adquiri no supermercado. Que é essa Graptopétala McDobley. Marcelo vai pegar ela também pra enraizar e vender pros clientes. A gente sempre gosta, pessoal, de montar suculentas nos vasos com essa colônia linda. Quando o cliente vê, é de encher os olhos. Quero ver quem que não quer levar pra casa uma planta dessa aqui com várias cabeças, gente. Olha que coisa linda. Então a gente sempre gosta de montar os nossos vasos nesse padrão. Que é pro cliente ficar babando mesmo e ser impossível ele não querer levar, né? Olha essa lindeza de Cedeveira Letizia. Essa daqui, gente, é uma plantinha muito linda. A galera gosta dela porque ela é bem colorida, né? E muito prolífica também. Outra planta que nós vamos retirar algumas cabeças. Nós temos outro matrizeiro dela aqui. Vamos fazer umas colônias aí pra vocês que gostam de colônia, gente. Ai, quem que não gosta de colônia, né, Bem? Ai, eu sou apaixonada por colônia. O pessoal, a galera que vê minhas plantas também fica querendo uma de cada. Gente, a minha reação foi chocante agora. Porque é um pouquinho que eu fiquei lá mostrando as plantas pra vocês. Marcelo tirou várias cabeças que eu levei até um susto agora. Porque tava a coisa mais linda. Bem, não tira mais, tá? Não desmancha mais. Aí agora só desmancha essas aqui um pouquinho. É que essas maiores é as mães, né? Como se fosse a primeira. É, é a planta mãe. Foi que nem eu falei pra vocês, gente. Não é o fim das colônias. Porque você corta e quando você faz corte, você estimula a planta a brotar mais brotos, né? Então ela sempre vai estar com o vaso cheio. Mas é claro, a gente precisa dar um tempo pra planta, né? Como ele tá fazendo o corte agora, vai demorar uns meses pra brotar aqui nesse caule, e mais moldas, e encher o vaso novamente. Essas daqui mesmo, ó, é toda brotação pra virar colônia. Aí cresce e vira essa. Aí fica esse vaso encheado. Vai enchendo o vaso aí. Mesmo, né? Pra fazer uma manutenção desse... Então, o que eu vou fazer agora vai ser fazer a limpeza, né? Tirar folhas secas. Conferir se não tem coxonilhas. Como eu falei pra vocês, como estavam esse formato de colônia tudo grudado, gente. As coxonilhas, elas entram por causa da falta do sol, né? Então eu vou dar uma limpeza, mas aparentemente não tem coxonilhas, tá? Foi só aquela planta mesmo. Vou só tirar essas folhas secas. Acrescentar um pouquinho mais de substrato, ó. Que vocês podem ver que ficou um buraco, né? E deixar a planta receber a luz do sol novamente. O Marcelo já está plantando ali, pessoal. As suculentas decapitadas. Mostra aí pra galera, Marcelo. Qual que é o substrato que nós usamos aqui no nosso jardim. É o cactos e suculentas. É, mas não pode confundir. Tem outro cactos e suculentas. E tem essa marca aí, gente. Que a gente usa. Que é da Humus Fert. Tem outro substrato aí escrito cactos e suculentas. Mas que não é o que nós usamos, tá? O que nós usamos é esse da marca Humus Fert. É, eu já dou um pulo lá no Instagram lá deles. E fala, patrocina a louca da suculenta. É, fala, eu vim por causa do vídeo dela. E vai ficando a coisa mais linda. Essa CDB é o Letizia. Letizia não, gente. Olívia. Nos potinhos. Olha isso. Como eu falei pra vocês, aqui a gente gosta de manter um padrão. Então, todas as nossas suculentas, quando nós fazemos a reprodução, é sempre do mesmo padrão, do mesmo tamanho. E Marcelo tá querendo espirrar ali, Marcelo? Pode espirrar, Marcelo. Não tem problema. Nós vamos fazer meme. A galera adora meme. Passou. É. Eu sei que vai surgir dúvidas aí. O pessoal vai ficar se questionando sobre a decapitação que nós fizemos. E sobre já replantar, gente. Se vai regar, como é que essa planta vai ser cultivada depois da decapitação. Aí nós fazemos a decapitação. Já estamos replantando. E a rega dessa suculenta vai ser feita depois de seis dias. Que a planta vai ter um tempo aí pra cicatrizar. E não apodrecer o caule. Depois que nós fazemos a decapitação aqui, pessoal. As nossas plantas, elas continuam recebendo a mesma luz do sol, tá? Aqui a gente não tem sombrite ainda. Mas o sombrite que nós usamos é o 50%. Agora que tá começando a esquentar mais aqui em Maringá, no Paraná, que é onde nós moramos. Algumas plantas já estão começando a sentir um pouco esse calor. Essa intensidade do sol que tá mais quente agora, gente. Tem planta aqui que já deu uma queimadinha embaixo nas folhas, olha. E nós vamos colocar o sombrite de novo, né, Bem? Sim. O sombrite a gente tem, né? Falta instalar ele. É, na verdade o sombrite é pequeno, né? O sombrite tá bem pequeno por esse quintal aqui. Nós vamos ter que providenciar um sombrite maior. E você que é apaixonado por colônias de suculentas assim como eu, já deixa o seu like aí, pessoal, nesse vídeo. Se puder comentar também o que você achou do vídeo pra ajudar a gente. E você que admira o meu trabalho, tem um respeito e gosta muito aqui do conteúdo no canal, se inscreve se você não for inscrito. Agora nós vamos colocar essas mudas, gente, pra enraizarem ali na mesa. Que é a mesa que nós temos aqui, com as plantas que ainda estão com o processo de enraizamento. Vai ficar tudo organizado, bonitinho, enfileirado, viu, meu amor? Pessoa que tem um tique, um toque pra arrumar as coisas. Gosto das coisas tudo arrumadinho, organizado. Fica bonito, né, Bem? Além de bonito, fica organizado. O bom de deixar elas enraizar no sol é que ela não estiola, né? Não, não estiola e ela fica rustificada, né? A planta é como se estivesse na natureza, de onde elas vieram. Ela quebrou lá, ela cai lá na terra, ela mesma já enraiza, ela se vira lá pra poder sobreviver. Veja, minha mãe, ela fez uma viagem pra Argentina e encontrou alguns cactos lá, pessoal. Que inclusive é um coroa de frade, eu vou mostrar aqui pra vocês. E o bichinho, coitado, tava sofrido, hein? Esse aí foi... Como é que é? Ele tava... nem tava na terra, né? Ele tava em cima de um monte de pedras lá, e aí minha mãe arrancou ele, não tinha terra nenhuma, era só pedra. E ela trouxe, o bichinho tava cheio de coxonilha de carapaça, nós limpamos ele. Foi difícil limpar esse cacto, porque ele tava empesteado de coxonilhas. Mas ele segue aqui, firme, gente. A gente cuida dele, diariamente tem que cuidar dele, né? Todo mês tem que fazer limpeza, às vezes aparece uma coxonilha ou outra ainda, que veio cheio de coxonilhas, olha só. Aí tem que tá sempre limpando, passando inseticida, pra ele ficar lindão assim, ó. Ele tem uma curiosidade bem bacana. Quando você molha ele, os espinhos dele ficam todos vermelhos. Fica vermelho, é verdade. Meus amigos, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o comentário aí embaixo, que nós vamos ler com muito carinho. Vou responder vocês, tá? Muito obrigada pela companhia de sempre, pela admiração e pelo respeito pelo nosso trabalho. Até o próximo vídeo.